Desde o início da humanidade, lá em cima, lá embaixo, 5 mil anos atrás, até, volta aqui, 2017. Então, quando a gente fala das épocas, eu posso fazer assim, e aí vocês podem já entender? Cronologicamente. Cronologicamente. Então, nós estamos agora falando, olha só, a igreja foi construída, essa aqui na base da época dos bizantinos, ok? Depois, em 638, foi a invasão, daqui começa o Islã, no mundo inteiro. 638, que invadiram aqui a Judéia, ok? E aí, construíram a Cúpula de Ouro, a Mesquita e Láxia, e aí ficou o terceiro local sagrado para os muçulmanos. Até então, era Meca e Medina, ok? E aí, a gente continua, aí veio as cruzadas, a construção, que eles vieram salvar aos lugares sagrados que foram conquistados pelos muçulmanos. Está vendo? Agora dá mais sentido, não é? 4 cidades. Isso mesmo, mais facilidade. Aí, depois, em 1991, chegou os mamluques, são os mamluques, bai-bars, bárbaros. Ok? Vem da palavra bai. Então, eles expulsaram os cristãos, e os cristãos, eles perderam o reino de Jerusalém. Lembram Richard, o coração de leão? Sim, Ricardo, o coração de leão. Então, essa época aqui, ok? Que todas as ordens, dos ex-templares, tudo, é essa época aqui. Aí, chegou os otomanos. Os otomanos ficaram até a Primeira Guerra Mundial. Quase 500 anos. A época maior que teve o Império aqui, é o Império Romano. Das duas versões. Da época de Yoshua, e depois da época dos cristianismos que eles receberam aqui. E depois ficou atrás a declaração do Estado de Israel. Então, agora dá para entender. Quando eu falo essa época, essa época, então, agora, essas são as camadas que, em todo buraco que a gente vai fazer nessa cidade, nós vamos descobrir alguma coisa dessas épocas. Bom, nosso caminho agora, amanhã, se tinha mais tempo, então, eu ia levar vocês o caminho que Yoshua fazia. Ele se purificava, depois que ele curou, e a gente ia agora entrar no templo. Mas, nossa direção é depois, o caminho que Yoshua foi para ser no Calvário, no Góngota. Agora, para juntar ao acontecimento. Yoshua, na última ceia, ele foi para o Jetsamani, o Jardim da Agonia que nós estivemos antes lá. Aí, três vezes, ele foi acompanhado com seus discípulos. Judas Scraiote, beijou, traiu, ele foi conduzido para a casa de Caifás, que fica no Monte Sião. Eu vou mostrar para vocês. E, de lá, eles trouxeram pelo portão das ovelhas, olha só, ovelhas, ovelhas como sacrifício, tudo tem um tema. E, daqui, ele foi transportado para a Fortaleza Antônia. Hoje, a Fortaleza Antônia não dá para ver, mas a gente vai ver o fundo da Fortaleza Antônia, o porão da Fortaleza Antônia. Nós vamos sentar dentro da Fortaleza Antônia, mas é tudo outra vez, na época, de baixo. Então, vamos. Vamos, gente, por favor. Bom, meus amigos, estamos saindo aqui do tanque de Bethesda. Agora, vamos em direção à Fortaleza Antônia, seguindo aqui pela Via Dolorosa. A questão, nós estamos andando paralela ao templo. Olha, a Fortaleza Antônia estava colada em um dos muros do templo. não dos santos dos santos, do templo da esplanada do templo. Amanhã, a gente vai ver do outro lado. Então, essa direção, o Yeshua, que fizeram ele desta porta, que é a porta das ovelhas, que vocês vão ver aqui em esquerda, ele está caminhando, que estão levando ele à direção da Fortaleza Antônia. Vamos lá. Olha, aqui à esquerda, é o templo, ok? Toda hora que eu quero aqui. Para vocês entender a geografia. Fala. Tem gente no banheiro? Ok. A gente vai na sombrinha lá. Vamos, filha. E agora é sexta-feira. E ele foi justificado ontem mesmo? Na Golgotha nós vamos ver. Tem duas oposições do lugar. O jardim do túmulo e também, dentro aqui, também sempre foi fora, foi fora das cidades, os doze lugares. Ok? Onde está essa mini-ret, essa torre de Moazim, já está dentro da esplanada do templo. Ok? E isso que os muçulmanos fizeram desde 638, eles estavam aqui, construíram em 691 a cúpula de ouro. Depois o El Aqsa, o El Aqsa, a mesquita El Aqsa, que a cúpula é cinza, de prata, mas com a correntinha ficou preto, que não vai acontecer com as correntinhas de vocês, mas não com perfume e creme de corpo, ok? Não entrar com isso, não é mar morto. e aí ficou o lugar dos muçulmanos, tá bom? Depois, quando viram as cruzadas, eles chamaram isso do templo Salomão, ok? Que é baseado no templo Salomão, tá bom? Mas aqui, tudo isso ficou o lugar dos muçulmanos, que eles pegaram o lugar que eles falam de hoje aqui é o lugar deles. Os judeus nunca se estiveram aqui. E aí, ele volta na ONU e esse lugar não perdeu os judeus, infelizmente, o Brasil também voltou com os de Israel. E foi então? Foi um ano atrás. Foi um ano atrás. Então, naquela época, pensam vocês que é a época da Páscoa, pensa, quem nunca acessou a Lá Vila, com o fim do templo, é uma palavra que o senhor também estava aqui para cumprir as ordens, quem cumpria todas as ordens que fez na Píblia. E aqui era uma das entradas para ir numa esplanada de templo. Hoje, nós não temos acesso para entrar, só podemos sair. o único lugar que a gente pode entrar é naquela ponte onde é o Muro das Lamentações, quem foi ontem. Então, tem aquela ponte de madeira, só lá, quem não é muçulmano pode entrar. É o cúmulo hoje, né? É uma coisa que foi, Israel calou a boca para não fazer mais conflito depois de 2000. Mas isso aqui, a panela está ferrendo. Essa aqui que havia dolorosa? Não, ainda não. Agora, Judas, depois que ele foi na casa de Caifás, o sacerdote, passou a noite, quinta-feira. Hoje, pela história, sexta-feira, ok? E ele vai, os judeus não eram direito de matar. Os romanos tiraram esse direito. Você pode viver e morrer quando ele consiga. Então, Deus não é o César. Por isso, o que disseram é, Jesus está fazendo alguma coisa, revolta contra o César. Por isso, eles estão dizendo, olha só, se você não fazer, a gente vai falar que você está fazendo um contexto contra a lei da Roma. Entende? Por causa, qual foi o medo? Não foi o Yeshua que estava curando. O medo é que todo mundo vai seguir uma nova religião, uma nova, isso que os sacerdotes, os feliseus não estavam de acordo. Que o Yeshua, eles não entenderam a palavra, que eu não vim mudar nada. Eu vim só cumprir a palavra. Ok? É a mesma coisa que está acontecendo agora. E os judeus que não andam com o chapéuzinho e todo mundo assim normal, os religiosos falam que a gente não cumprir a palavra. E nós não somos judeus. Vamos lá para não perder tempo.